Abertura 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 Um, dois, três e O calor Que já tá aqui Já basta o calor Que tá aqui iritual E o outro Rafael deixando... 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 Gruton não solta mais não, em combate do 1600... No combate dela tem ele... O piloto Rafaelzinho trazendo o de carona... O piloto Shell... Soltou a mãozinha, cumprimentou a galera Manobra de muita dificuldade São mais de 750 metros de cura máquina Tentas cilindradas Começa devagar Vem devagarinho Se não tem barulho ele vai dormir Eita Se tiver mais barulhos Tem giro do motor lá em cima Mais grito ou mais grito Não vai ter o barulho 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 Isso pode acontecer lá embaixo também Se tirou com o Rafaelzinho Vem com a máquina de 600 cilindrada No domínio dele Olha só Muita habilidade Muito equilíbrio Na frente ali do nosso querido amigo Prefeitão, doutor Nelson Essa vai pra você, prefeito Botou pra cima o piloto O Rafaelzinho com a máquina de 600 Valor pra essa aqui também Já deu campeonato brasileiro O piloto Rafael E ele executando aqui Mas o pessoal tá cansado O pessoal tá um pouco distraído Tem agito aí Já tirou a mão Já colocou os dois pés ali no raspão Já subiu no banco Agora sim A terceira manobra Vem descendo do banco Dá pra fazer a quarta Isso A terceira manobra A terceira manobra A terceira manobra A terceira manobra O pessoal tá com a máquina de 600 cilindrada Obrigado.